Não, não vejo mais a hora de sentir Tudo simples, simples, corto de existir Precisa de mais ouvir e pensar Pensamentos são os pelos da razão O normal é ser medíocre sem saber Deixar o vazio te decorar Descubrir todas as casas Conquista todas as mulheres Paga todos os pecados Mata todos os inimigos Não, não vejo mais a hora de sentir O princípio simples, corto de existir Precisa de mais ouvir e pensar Pensamentos são os pelos da razão O normal é ser medíocre sem saber Deixar o vazio te decorar Descubrir todas as casas Conquista todas as mulheres Mata todos os pecados Mata todos os inimigos Que você ouviu em você Ouviu em você Qu involvei a menudo E revelação Vão fugir todas as casas Enquistar tantas mulheres Pagar todos os pecados Matar todos os inimigos Matar todos os pecados